Ali no hospital, ficou na UTI, se recuperou da Covid-19 e foi recebido pelos colegas. Em homenagem ao Sargento Santos, em nome de todo o efetivo do 13º Batalhão. Serviço, sentindo, apresentar, hein! Quer dizer, mais uma pessoa curada, graças a Deus, aí da Covid-19. Então aí, que bom, né? Ele foi recebido, claro, mantiveram a distância e tudo mais, né? Recebeu a homenagem dos colegas ali do 13º Batalhão da região noroeste. Parabéns aí aos colegas e, né, boa resta de recuperação aí para esse policial.